Iiii Deixa Todos muito bem vindos para mais um vídeo Vocês podem notar, com certeza vocês já notaram na verdade Que minha voz está estranha Sabe por que minha voz está estranha? Minha voz está estranha porque eu estou rouco Mas mesmo rouco, eu vou gravar vídeo para vocês É claro que eu vou gravar vídeo para vocês Ah não, de novo não E nesse vídeo estamos aqui para fazer algo épico Muito, 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 muito épico Sabem o que vamos fazer hoje? Vamos entrar em uma máquina do tempo E vamos até o período dos dinossauros Sim, vamos até o período dos dinossauros E eu já vou mostrar a máquina do tempo para vocês Ela está aqui, bem ali, está vendo aqui? Ali, ela está lá Por isso que o quarto está desse jeito Vocês podem ver que não tem a luz Não tem essas coisas Porque vamos usar a máquina do tempo, não é verdade? Por isso que o quarto está bagunçado Não é porque eu sou preguiçoso Talvez um pouquinho Mas antes de eu mostrar a máquina do tempo para vocês Não se esqueçam do que, hein? De clicar nesse botãozinho vermelho Se inscreva-se E ativar o sininho E link no vídeo, hein? E comentem aí Vocês acham que a máquina do tempo irá funcionar? E aproveitando que eu pedi para vocês comentarem Está aparecendo na tela Os comentários das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado Então muito obrigado por responder minhas perguntas Mas agora está na hora De eu pegar a máquina do tempo para vocês E eu vou mostrar para vocês agora Os controles que fazem a máquina do tempo funcionar E olhem aqui Estão vendo esse negócio redondo? Estão vendo? Vocês estão vendo? Não interessa Não perguntei para você Perguntei para o inscrito Calma que eu estou mostrando a máquina do tempo Eu vou levar vocês junto comigo na máquina do tempo E te largar lá, viu? Tô nem aí Nossa E eles tem dois Tem dois controles da máquina do tempo Então agora eu vou mostrar para vocês a máquina do tempo E se preparem Assistem até o final Que eu irei me teleportar para o período dos dinossauros E eu estou cagado de medo Assiste até o final que vocês vão entender Que é isso, hein? Então agora Estão prontos para ver a máquina do tempo? Então vamos lá, hein? 3, 2, 1 Agora E aqui está A máquina do tempo Vocês devem estar perguntando Como que isso funciona? Quando eu pôr a máquina do tempo na cara Eu irei ser teleportado para outro lugar Olhem aqui Estão vendo esse vidro? Sabem do que esse vidro é feito? Esse vidro é feito de nada mais e nada menos que Vidro E para a máquina do tempo funcionar Eu tenho que fazer uma coisa Eu tenho que colocar os controles na mão Eu tenho que prender os controles assim, ó Para na hora que eu estiver teleportando Eles não caírem, ó Aí se eu soltar o controle Quando eu estiver teleportando Ele não cai E agora é o principal A máquina do tempo Então já comente aí Vocês acham que irá dar certo? Então vamos colocar Pronto Eu tenho que prender bem as alças desse jeito Eu não estou vendo mais vocês, né? Mas agora Eu tenho que mostrar para vocês, ó Se apertar esse botão aqui de trás Nos dois controles A máquina do tempo funciona É claro que eu não vou fazer isso agora, né? Porque eu não quero teleportar agora Mas tem que apertar Não funcionou, ó Porque eu ainda não fiz isso, ó Peraí, ó Apertei Lascou Eu vou ser teleportado Não! Ué? Opa! Fui teleportado para algum lugar Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Oxe! Eu tenho um relógio O que é que esse relógio está mostrando? Localização Nossa, é uma arma O que é que eu vou fazer com essa arma? Eu estou perdido Eu fui teleportado para cá Não sei onde eu estou Onde eu estou? Não sei Provavelmente Deve ter dinossauros por aqui Deixa eu olhar no relógio onde eu estou Olha, são duas ilhas E agora é uma e trinta e seis Seja lá onde eu estou Eu tenho que procurar abrigo Olha, eu tenho uma lanterna E uma faca Essa é a faca Aqua 47 A faca perfeita para o combate Opa! Ali é um dinossauro? Deixa eu pegar a faca Aí é a faca Ai! Ai! Toma! Tem um dinossauro flango O que é que é isso? Ai! Sai! Ai! Tomou facada, hein? Você lascou o dinossauro flango Olha aqui Um dinossauro Olha Eu consigo pegar ele na mão Ai! Toma! Ai! Nossa! Eu não queria ter feito isso Eu gastei uma bala Lascou Será que os dinossauros grandes Ouviram eu atirando? Que isso, hein? Tá, tem uma construção humana pra cá Vamos nessa construção humana Que eu acho que vai ter recursos Mas espera aí Se eu voltei no tempo Por que tem construções humanas? Humanos não era pra existir Espera aí E se em vez de eu ter voltado no tempo Eu avancei no tempo E os cientistas trouxeram os dinossauros de volta à vida E os dinossauros voltaram a domar o mundo Comentem aí Vocês acham que é isso? Ai, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Olha, uma fita Pra que eu vou usar fita? Eu não sei Ai, tem uma carta Espera aí que eu vou usar a lanterna pra ler Nossa, é muito brilho Ah, não quero ler também não Se lascava Bom, precisa eu subir a escada Será que eu vou conseguir enxergar melhor esse mundo? Sobe de uma mão Pronto Estou vendo daqui de cima Nossa Essa ilha é gigante E eu não achei nada de bom nessa base Vamos descer as escadas Nossa, achei um banheiro Nossa E esse banheiro é muito moderno Nossa, mas Perdi até vontade de usar o banheiro Eu tenho que tentar entrar dentro de uma dessas construções Opa, aqui, aqui, aqui Vamos abrir, vamos abrir Opa Ai, tá trancado também Se lascar então não, gente Opa, aqui não tá trancado Opa, achei um lugar pra morar Nossa, um pedaço de madeira Você viu um dinossauro? Opa Opa, tem um computador Tem como eu pedir ajuda? Ajuda Socorro Após um tempo Eu descobri uma coisa Que eu tenho uma mochila de segurança nas minhas costas Olha isso aqui É uma mochila E tem um saco de dormir Vou preparar o saco de dormir aqui Isso Ai, é uma barraca Pronto, construí uma barraca Nossa, já está anoitecendo Vou montar a barraca aqui fora Pra me poder dormir Pronto Aqui está minha barraca Como que eu entro nela? Eu não sei Eu não sei montar a barraca Então eu vou mostrar pra vocês aqui Olhem o que tem dentro da mochila Nossa Tem uma arma Tem outra arma Deixa eu pegar essa outra arma Nossa Eu tenho duas armas Tá, mas eu não posso ficar aqui Deixa eu guardar minha mochila Eu tenho que achar um lugar para passar a noite Será que dá pra passar a noite seguramente aqui? Eu acho melhor a gente passar a noite no alto, né? Porque no alto os grandes dinossauros não chegam Eu acho, né? Então vamos subir Pronto, estou aqui em cima Estou seguro Olha, tem um negócio vermelho ali do outro lado Ali, ó O que será que é aquele negócio vermelho? Vamos lá Vamos lá ver Vamos lá ver Ai, corre rápido Corre, 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 corre Ai, 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 ai Cheguei Ai, sobe Ai, estou ouvindo rugido Sobe Ai, sobe É, sobe Aqui O que tem aqui dentro? Será? Tem munição? Aê Mas não é munição para essa arma É munição para outra arma que eu tenho Eu vou passar essa noite hoje aqui em cima Nossa, mas deixa eu pegar outra arma Vocês já imaginaram que o futuro seria dominado por dinossauros? Aí, nessa arma eu tenho bem mais munição Olhem Isso, eu vou andar com essa Nossa, tem um caminhão ali que a gente não olhou dentro Ai, eu vou descer lá rapidão Ai, 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 tem um dinossauro aqui Corre Ai, corre Corre Ai, será que dá para entrar nesse caminhão? Nossa, não dá para entrar aqui dentro desse caminhão Tinha um dinossauro ali, vocês viram? Vem não, dinossauro, estou armado Ai, ai Será que é uma boa ideia sair agora de noite Para achar outra base, ó Porque tem um caminho aqui, vocês estão vendo? Tem um caminho aqui Ai, eu vou seguir um pouco esse caminho Mas está de noite demais Opa, ouvi rugido Nossa Olha a floresta Ai, estou ouvindo dinossauros Nossa, estou com medo Deixa eu correr para cá, corre Deixa eu ver onde eu estou Nossa, eu estou com fome Eu preciso achar algo para comer Corre 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 Já está ficando de dia, parece Parece que no pico daquela montanha lá na frente Tem uma casa E aquela base deve ter bastante coisas Olha Tem até uma bandeira Parece que é uma bandeira, né? Vamos lá, vamos lá Ai, ai Tem um dinossauro aqui, lascou Ai, corre 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 Ai, lascou Lascou Deixa eu pegar a faca Peguei a faca Vem cá, vem Toma com a cara, seus nojentos Ai Pronto Tem mais vindo ali Vem, eu estou preparado Eu estou com a faca Vem, vem Toma Toma, nojento Vem outro, vem outro, vem outro flango Toma Toma, nojento Ai Não mexa com quem está quieto Será que não tem como se alimentar da carne deles? Ai, tem outro vindo ali Pega a faca Eu não vou gastar munição com vocês, não Toma, facada, nojento Eu vou gastar munição só com o tiranossauro Rex Só com o dinossauro grande Corre, vamos correr Tem alguma coisa feita por humanos lá na frente E parece ser uma construção gigante Será que eu vou encontrar algum humano vivo? Não sei, vamos lá Nossa Parece que tem um grupo de raptores ali na frente Vem ali Ai, deixa eu desligar a lanterna Opa Tem um grupo de raptores ali na frente Se eles me verem, lascou Porque raptores caçam um bando Opa Corre, vai, corre, 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 corre Vou correr pela beira do mar Eles não me viram É, não me viram Corre Corre, gente, corre Ali na frente, ó Tem construção feita por humanos, parece Vamos lá Opa Ai Um grupo de raptores Ai, não Um grupo de raptores Ai Toma 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 Ai Ai, toma Ai, não, não, não Ai, lascou Corre Ai, corre Recarrega 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 Corre Ai, ai, os raptores querem me pegar Ai, corre 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 Ai, tô cansando Ai, tô cansando Tô cansando Ai, corre Corre mais Corre mais Ai, 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 ai Nossa, achei Cheguei Nossa Ai, ai, os raptores estão vindo Ai, eles estão chegando Ai, eles estão chegando Ai, tá trancado Toma tiro Ai Ai, toma tiro Toma tiro Nossa Foi por pouco Eu só tenho uma bala Deixa eu pegar a outra arma Quase que eu viro história Ai, abre porta Vai Tá trancado Ai, lascou Nossa, essa porta aqui tá trancada Não tem como entrar lá dentro não Olha, é uma casa Ai, mas como que eu entro aqui? Achei algo para comer Isso Vou comer Olha Achei frutas Achei frutas Vamos alimentar Eu tô com fome Isso Fruta Frutas Frutas Opa Ai, ai Sacada Dinossauro nojento Tive uma ideia do que eu vou comer Vou comer dinossauro frito Tem uma panela ali Olha Vamos levar esse dinossauro para a panela Olha Isso, isso Pronto Vamos comer dinossauro frito Vai para a panela Isso Cabeça também vai tudo para dentro da panela Tudo dentro da panela Dentro da panela Dentro da panela Esse cara tá me tirando Vamos comer hoje um dinossauro assado Pronto, já descobri o que eu irei comer Mas comentem aí Vocês querem a continuação dessa viagem no tempo? E comentem o que vocês acham que vai acontecer comigo Será que eu vou sobreviver? Só iremos saber no próximo episódio Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, curta, compartilhe E repasse para os amigos Se inscreve para o canal se não for inscrito É nóis, eu falo Fui, tchau Olha, olha o dono tchau Tchau E agora eu vou comer Dinossauro frito Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL